voltamos aqui o ricardo na outra aula a gente finalizou a mão e pra ganhar tempo o que que eu fiz eu fiz o que a gente fez anteriormente você vai ver na na outra aula que tá aqui em cima o link eu fiz o espelhamento do braço tá certo fiz o espelhamento do braço junto com a mão no renomeei nomeei o braço e clavícula clavícula direita braço direito antebraço direito e aqui caducinho das mãos osso 1 palma da mão direita osso polegar mão direita 1 2 3 fim e todos eu nomeei e aqui mesma coisa né só que braço esquerdo tá legal então não esquece de fazer isso senão você vai se atrapalhar tudo tá bom qualquer dúvida dá uma olhada de novo na aula do espelhamento agora a gente vai nessa aula criar o que a gente chama de controle vamos começar com o controle do pé que é justamente o controle que vai te ajudar na animação do pé tá ok então o que que a gente vai fazer visão por baixo né vamos criar aqui um alguns retângulos então retângulo 1 do tamanhinho do pé mesmo tá um outro retângulo aqui pra parte da frente do pé e um outro retângulo aqui pra parte de trás tá legal beleza criamos o retângulo perspectiva pronto e ele tá aqui agora você vai vir aqui no controle nos parâmetros né do retângulo rendering então enable em viewport ou seja ele vai só ser visto essa massa aqui na viewport quando renderizar não vai ver entendeu isso aqui pra você poder trabalhar tranquilo tá legal diminuir um pouquinho aqui ó a espessura aqui a mesma coisa aqui a mesma coisa enable em viewport diminui um pouco a espessura aqui também em viewport aqui em viewport diminui um pouco a espessura aqui em viewport diminui um pouco a espessura aqui em viewport tamanho também né tá muito grande esse retângulo aqui em viewport diminui um pouquinho tá legal e agora na visão lateral você vai pegar uma outra spline que é o círculo e vamos colocar aqui pisando frontal e a gente coloca aqui no centro do pé tá bom vou deixar um pouquinho mais pra baixo aqui ok é isso aí tá bom na próxima aula a gente continua então um abraço não esquece se inscreve se você não é inscrito e se você já é inscrito curte porque tem muita coisa pra ver detalhe procura acompanhar as aulas da primeira e acompanhar tudo que eu tô falando porque se você deixar de fazer alguma coisa lá na frente você vai ter problema então faça o passo a passo com calma tá bom porque tudo tem uma razão tudo tem um porquê e lá na frente o que você não tá entendendo agora você vai entender lá na frente mas não adianta a gente falar tudo de uma vez a gente tem que ir fazendo e aí você vai entendendo e captando como que funciona tá legal? um abraço até a próxima tchau tchau